Se eu der essa oportunidade pra você que tá do outro lado, de mapear o teu gênis, pra saber se você tem um gene pra um câncer ou não, você toparia? Galera, alguns cientistas já mapearam o DNA deles, já mapearam os genes, e eles descobriram que tinham sim um gene pra possibilidade de ter um câncer. O problema é que tem algumas pessoas que conseguem conviver com isso, e outras pessoas que não conseguem conviver. Agora, Kennedy, ter um gene pro câncer, obrigatoriamente eu vou ter o câncer? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa aqui o tio Geke te explica. Fala, meus amores, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, e olha que interessante, você ter um gene não quer dizer que você vai expressar esse gene. Existem genes que estão dentro do nosso corpo que eles não estão atuando, não estão, vamos dizer assim, ligados, eles não estão sendo expressos. E pra eles serem expressos, muitas vezes, eles dependem, sabe do quê? Do ambiente. Você sabia que o ser humano e o camundongo, entre os genes, eles têm cerca de 99% de semelhança? Meu Deus, Kennedy, 99%. Mas será que os genes que são expressos no ser humano são os mesmos genes que são expressos no camundongo? É claro que não. E outra, será que eles estão sendo expressos da mesma maneira? Não. Eu ter um gene pro olho castanho, e outra pessoa ter um gene pro olho castanho, quer dizer que a gente vai ter o olho obrigatoriamente com a mesma quantidade de melanina, mesma quantidade de pigmento no olho? Não. Então, existem essas diferenças entre os genes. Você ter um gene pro câncer, não quer dizer que você vai manifestá-lo. E não quer dizer que você vai ter o câncer da mesma maneira que a outra pessoa. Vai depender de fatores externos. Fatores esses, como alimentação, se você usa produtos químicos, vamos dar exemplo, dependendo de determinado câncer, pode ser grande quantidade de nitrogênio, como pode ter em muitas águas minerais, que podem levar a um câncer, água mineral, rica em nitrogênio, pode ser o tabagismo, pessoa que está usando produto químico, como produtos químicos tem no cigarro. Então, isso é relativo. Galera, me fala do outro lado aí, quem tem alguém na família, me fala aí, pode colocar nos comentários. Quem tem alguém aí na família, que tem olhos claros, sei lá, olho azul, olho verde, mas você não herdou isso, você não manifestou. Kennedy, eu, quer dizer que obrigatoriamente, só porque você não está manifestando esse olho azul e esse olho verde, quer dizer que você não tenha um gene pro olho verde? Não quer dizer nada, você pode ter, mas na verdade esse gene pode estar desligado dentro do teu corpo. Kennedy, por favor, liga esse gene, liga logo. Então, galera, quem sabe daqui a algum tempo, a gente descubra alguma substância que a gente pode fazer esse gene se expressar. Aí ele pode estar expresso ou não, tudo bem? Olha a coisa interessante, bora contextualizar até pro Enem. Se eu tô do lado, já caiu no Enem isso, se eu tô do lado da minha mão, com uma célula lá do fígado, olha aqui, e na minha outra mão eu estou com um neurônio, uma célula do sistema nervoso. As duas células, elas têm DNA diferente? Não. É o mesmo DNA. O DNA está presente em todas as células do corpo. Elas têm genes diferentes? Não. O Enem perguntou, então, por que elas são diferentes se elas têm o mesmo DNA e o mesmo gene? Sabe por quê? Os genes que estão atuando aqui no fígado, não obrigatoriamente estão atuando aqui no neurônio, mas eles têm os mesmos genes? Sim. Mas aqui pode estar atuando. Vamos dizer que aqui tem um gene A e B, só que aqui está atuando só o A. Aqui tem o A e B, mas aqui está atuando só o B. Então, tudo é relativo. Depende de qual gene está sendo expresso. Deu pra entender? Que legal. Nossa aula já começou contextualizada. Esse é o bacana da genética. Se eu me empolgar aqui, eu vou ficar muito tempo. Eu acho que vocês perceberam um pouquinho no brilho dos meus olhos. Eu amo a genética. Eu sei que tem aluno que odeia a genética, mas eu amo a genética. A genética aqui, ela pode ser dividida em alguns ramos. A gente vai ver a genética clássica. A genética clássica, eu vou criar tanto no meu site como na playlist do YouTube, a genética clássica. Qual é a genética clássica? Essa genética que a gente vai trabalhar com genes, a gente vai trabalhar com cruzamento, a gente vai falar um pouquinho do Mendel. Mas também a gente vai ver a genética molecular, a genética moderna, biotecnologia, onde a gente vai falar de transgênico, a gente vai falar... Só que vai estar numa playlist separada. Então, essa aqui você pode seguir, que é a clássica. Tá? Quem não é de ordem? Esse negócio de cruzamento. Azão, azão, azinho. Eu vou te ensinar. E se você acompanhar todas as videoaulas, você vai perceber que você vai ficar um expert na genética. Você pode até não gostar, mas é necessário para o seu vestibular. E se você acompanhar o tio QQ, o tio QQ vai montando tudo bonitinho com você e se você for acompanhando a aula gradativamente, você vai perceber que você vai ficar muito bom na genética, tá? Tem coisas que eu vou mostrar aqui para vocês que não obrigatoriamente o professor seu de sala de aula vai falar. Então você anota isso aí e você já guarda essa bagagem de conhecimento para você. Que até numa sala de aula, ela está no meio da sala, levanta a mão, o professor, tal coisa. Já dá para discutir isso em sala de aula. Tudo bem? Então para começar a falar da genética, olha como funciona. Introdução à genética. Primeiramente, o que a genética ela estuda? Já pelo nome, a genética estuda os genes e sua transmissão. Então a gente vai estudar os genes, daqui a pouco eu vou te explicar o que é um gene, mas é um gene e como ele é transmitido de pai para filho. Agora, meus amores, antes de eu começar a ver a genética propriamente dita, a gente vai ter que anotar alguns conceitos básicos, que agora, como o tio Queque sempre ajuda fazendo esquemas no quadro para vocês, para facilitar o entendimento e com toda a calma do mundo e com toda a didática do mundo, eu vou sair da frente e você ou vai parar o vídeo para copiar isso aqui ou você vai bater um print do quadro aqui. Tudo bem? Se não deu tempo, então volta o vídeo e depois bate um print. Primeira coisa, primeiro conceito, genética e característica hereditária. É a mesma coisa? Tem gente que chega em consultório médico e fala assim, doutor, estão me falando que o meu filho está com uma característica genética. Não pode ser, porque ninguém da minha família tem. Galerinha, ser genético, não obrigatoriamente, vai ser passado de pai para filho. Vou dar um exemplo. Você pega sol para caramba, você é branquinho e acabou pegando um câncer de pele. Obrigatoriamente, esse câncer de pele, sabe como aconteceu? Você ficou exposto à radiação solar e a radiação solar alterou o teu DNA, a sequência do teu DNA, ocasionou uma mutação e te deu câncer. Mas obrigatoriamente, esse câncer de pele vai ser passado para o teu filho? Não, galera. Só para ter uma noção, cerca de 20% só dos tipos de câncer, eles são passados de pai para filho, ou seja, eles são hereditários. Então, nem tudo que acontece no nosso corpo que é genético vai ser hereditário. Tudo bem? Então, não é sinônimo. Genético é aquilo que altera a sequência do DNA. O que é o DNA? A gente já teve uma aula de DNA lá em bioquímica. DNA tem adenina, timina, guanina e citosina. São quatro bases nitrogenadas que a gente vai encontrar no DNA. Adenina e timina. Se por ventura você troca uma base, altera essa base, mexeu com a genética. E se é passado para o teu filho através dos gametas, é passado de pai para filho, é hereditário. Mas nem tudo é hereditário. Outra coisinha. Devido a mais estudos na área da genética, a gente começou a perceber que tem alguns tipos de câncer também que eles estavam aparecendo, a pessoa estava expressando esse câncer, mas ela não mudava o DNA dela. Exemplo, a gente pegava o indivíduo A e o indivíduo B e ele tinha a mesma sequência do DNA, mas o indivíduo A tinha câncer e o indivíduo B não tinham câncer. É como se esse cara aqui estivesse expressando e esse outro não. A gente, meu Deus, não está alterando a sequência do DNA. Depois a gente foi começar a perceber que o DNA, ele pode mudar a expressão dele, mas não mudando a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Mas a adenina, olha que interessante, a adenina, ela pode ter uma alteração química, apenas um grupo metil, uma metilação e fazer expressar ela de outra maneira. Sabe qual é o nome que a gente dá pra isso? Epigenética. Então o que é epigenética? Anota aí, é uma mudança no DNA sem alterar a sequência do DNA. Então o E. Kennedy, meu Deus, quer dizer então, quer dizer, que eu posso ter uma sequência de DNA, o outro cara ter a mesma sequência do DNA, mas ele, por uma mudança química, sem alterar a sequência do DNA, sem alterar a adenina, a timina, a guanina, ele ser diferente, sim, é muito complexo, né? Então deixa eu ver se eu entendi, com calma. Alterou a sequência do DNA, me dá um exemplo de alteração, tá? Com a adenina, eu tiro a adenina e coloco a timina. Alterei a sequência, qual é o nome? Genética. Se é passado de pai pra filho, qual é o nome que a gente dá? Hereditário. Não alterou a sequência do DNA, continua bonitinha, adenina, timina, guanina e citosina. Mas essa adenina, ela foi apenas metilada, sofreu uma alteração, uma pequena alteração química, mas já mudou a função do gene, o gene já tá atuando de uma nova maneira. A gente chama isso de epigenética. Epigenética é uma mudança na expressão do DNA, mas sem alterar as bases nitrogenadas. Então, aqui na epigenética não acontece mutação, não tem mutação, mas mesmo assim altera. Isso aqui é um ramo da genética que já caiu no Enem. Então é a epigenética, tudo bem? Outra coisa, se cair em prova esse termo congênito, Kennedy, o que é congênito? É aquilo que é desde ou antes de nascer. Vamos dizer que o meu filho ele nasceu com uma característica genética. Ele nasceu. É congênito. Tem algumas doenças que elas não são genéticas, elas não são genéticas, mas o bebê pegou durante a gestação. Também é congênito. Então congênito é qualquer coisa que o bebê ele vai nascer assim. Pode ser genético ou não genético. Tudo bem? Outra coisa muito importante que os alunos, eles não sabem diferenciar, eles acabam falando besteira. Assim, galera, cuidado. A gente às vezes a gente chama olha, a pessoa que tem síndrome de Down ela é doente. Olha, doença síndrome de Down. Cuidado. A síndrome de Down ela não é uma doença. Apenas foi uma alteração no cromossomo da pessoa. Lembrando que a pessoa que tem síndrome de Down ela tem 47 cromossomos e ela nasceu com algumas características. Cuidado, galera, que isso pode gerar até processo, preconceito, tá? O termo que a gente vai utilizar a partir de hoje é síndrome. Ah, por isso que o nome é síndrome. Mas síndrome não é uma doença, não. Segundo o Ministério da Saúde, doença é uma mudança no estado de saúde da pessoa. Só que saúde é relativa. Você vai dizer que uma pessoa com síndrome de Down está afetada a saúde dela? Não. Ela pode ter uma vida saudável. Ela pode... Ah, Kennedy, mas ela tem alguns problemas mentais. Cuidado com esse termo problema mental, retardo mental, tá? Apesar de ser um termo médico e o médico pode utilizar, procure usar a partir de hoje o termo déficit cognitivo. Qual o nome que a gente dá? Déficit cognitivo. É isso. Apesar disso, isso não é doença, galera. Isso não quer dizer que ela é doente. Doente eu posso estar de estar estressado. Então, saúde é relativo. A minha saúde, eu posso estar cansado. Tá afetando a minha saúde, concorda comigo? Eu tô muito cansado. Mas cansaço também é relativo. Deu pra entender? Então, o que é síndrome? São sinais e sintomas. Mas síndrome é sempre quando altera o DNA também, Kennedy? Não. Vou dar um exemplo. A síndrome de Down, ela tem a ver com a genética. Mas a síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida como AIDS, a AIDS, a AIDS, ela é uma síndrome, não tem nada a ver com o DNA. Só pra ter uma noção, o HIV, o HIV que pode te provocar a AIDS, a pessoa que chega ao quadro de AIDS, ela não fica doente. Ela fica com o sistema imunológico baixo. Ah, Kennedy, mas eu já vi gente morrer. Ela não morre da AIDS. Ela morre de doenças oportunistas. Ela fica doente de uma pneumonia, de um sarampo, de alguma coisa que ela tá pegando. Mas na verdade, ela só diminui. Se não existisse outra doença, ela não ia ter problema. Tudo bem? Então isso aqui são algumas características que você tem que anotar. Agora vamos começar a estudar os conceitos com calma. Pessoal, alguns conceitos que eu vou trabalhar agora, você precisa de base. E base principalmente de uma matéria chamada de citogenética. Que geralmente o professor vê ou dentro da citologia, ou dentro do que a gente chama de citogenética. Se você tiver dificuldade com algumas coisas que eu vou mostrar agora, vou tentar mostrar da maneira mais didática possível. Mas se você tiver dificuldade, você pode ir no YouTube ou no meu site e procurar um tópico lá. No YouTube tá na playlist chamada de citogenética. No site, você vai encontrar lá no site, tudo bonitinho, com material, mas tá escrito lá citogenética. Lá você vai ter algumas aulas de núcleo celular. Procura o núcleo celular, procura código genético e assiste as aulas. Tá? E ao assistir essas aulas, você vai ter base pra isso. Se você é um aluno que está na segunda série, segundo ano do ensino médio, segundo ano, isso geralmente você viu no primeiro, então você já tem base, mas pode ter esquecido. Se você é um aluno de cursinho, você é um aluno que tá prestes a fazer vestibular, tem que assistir tudo. Então eu aconselho você a pegar a base lá e depois vir assistir a aula aqui, tudo bem? Porque eu não vou falar tudo. Porque se eu falar tudo de novo, a aula vai ficar muito extensa. Aí vai ficar complicado, tudo bem? Então faça isso com o tio Queque. Olha pra cá. Primeira coisa. Kennedy, o que é um gene? Um gene, meus amores, deixa eu até sair da frente pra você bater um print. Então bata um print do quadro. Já bateu? Um gene é o quê? É um pedaço do DNA com uma informação. Ou seja, primeira pergunta, um gene é todo o DNA ou é um pedaço do DNA? Um pedaço do DNA. E esse pedaço do DNA tem uma informação. A informação, cor dos teus olhos, cor do teu cabelo, cor da tua pele. Existe um filme chamado de Gataca, Uma Experiência Genética, o nome dele é Gataca, é mesmo. Gonina, adenina, timina, timina, que ele fala, procurei um filme antigo, ele fala mais ou menos assim, que daqui a algum tempo a gente vai ser selecionada no mercado de trabalho não só pelo nosso currículo, mas sim pelos nossos genes. Você vai chegar numa empresa, vai colocar o seu dedo, ele vai fazer uma análise de DNA e o cara vai falar, hum, eu não quero te contratar. Por que eu não quero te contratar? Porque você tem um gene pro câncer. Ah, mas não quer dizer que eu vou ter um câncer. mas você pode ter. E se você tiver, eu câncer, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar fazendo o tratamento durante 5 a 10 anos. Porém, eu vou ter que pagar, eu vou ter que contratar outra pessoa. Então as multinacionais, as empresas, não vão querer contratar as pessoas. Então, é isso mais ou menos que o filme tenta mostrar. Dá uma assistida lá no Gataca. Mas o gene, ele tem essa informação. Posso dar um exemplo de um gene? Gene SRY. Um gene muito importante, é ele que é importante para formar o testículo do homem. meninos, agradeço esse gene que está no cromossomo Y, ele que forma o nosso testículo. Então, a gente, a gente tem o testículo por causa desse gene. Como essa região, ela é importante e tem uma informação genética, e essa informação pode ser passada para o RNA, que vai ser passada para uma proteína, lembrando que eu tenho uma aula sobre isso, tá? DNA, RNA, proteína, transcrição e tradução. Então, vai assistir lá. É passada para uma proteína, a gente chama essa região de codificante. É a parte codificante do DNA. E que nem de, se o gene é uma pequena parcela do nosso DNA, é a menor parte, na verdade, a outra parte do nosso DNA é o quê? Antigamente, o pessoal chamava de DNA lixo. Tá errado, tá? Hoje, a gente chama de região não codificante. Anota aí. A região não codificante é uma região que não tem a informação genética, mas ela é muito importante. Lembra lá no começo da aula que eu falei para vocês de ter um gene? Não quer dizer que você vai expressar esse gene? O Enem, ele cobrou mais ou menos assim, olha, o camundongue, o ser humano, eles têm, entre os genes, 99% de semelhança. 99%. E sabe o que o Enem falou? Que, na verdade, a diferença entre o camundongue e o ser humano não está nos genes. A diferença entre a gente está na região não codificante. Não entendi. Mas essa região não codificante ela produz proteína? Não. Mas como é que ela pode influenciar? O gene, ele pode ser influenciado de tal maneira pela região não codificante, essa região, ela pode influenciar de tal maneira que faz ele expressar uma coisa diferente. Vou dar um exemplo. Você tem o gene A. O camundongo tem o gene A. Então os dois têm o mesmo gene. Só que em você, você vai produzir a proteína 1 pelo gene A. E o camundongo vai produzir a proteína 2. Quer dizer que o mesmo gene pode produzir proteínas diferentes? Sim. Mas eu estudei com o meu professor que um gene forma apenas uma proteína. Errado. Antigamente a gente pensava que um gene formava só uma proteína. Isso está totalmente errado. Talton falou isso. Hoje a gente sabe que dentro do nosso corpo a gente tem 25 mil genes. 25 mil. É um número aproximado. Esse vídeo que eu estou falando pode mudar futuramente. A gente sempre está atualizando. Só que a gente tem mais de 120 mil proteínas diferentes. Então pensa comigo. Um gene forma só uma proteína? Não. Então eu posso ter o gene A, o camundongo o gene A e o que vai mudar é que o gene A no meu corpo produz a proteína 1 e no camundongo produz a proteína 2. Então o que diferencia os seres vivos não é o gene mas é a expressão do gene. E quem é que pode controlar essa expressão? A região não codificante. Tá? Olha que legal. Onde é que eu posso encontrar esse gene? No cromossomo. O que é um cromossomo? Lá em núcleo eu falei pra vocês que um cromossomo um pauzinho é uma molécula de DNA. Quando o cromossomo ele tá em xizinho ele é duas moléculas de DNA. Então isso aqui é o cromossomo simples. Lembra quantos cromossomos a gente tem no nosso corpo? A gente tem 46 cromossomos. Dentre esses 46 eles ficam agrupados aos pares. Um do papai e um da mamãe. Qual é o nome que a gente dá pra esses cromossomos que ficam aos pares? Homólogos. Homólogos. De novo, fala pra mim os cromossomos que ficam aos pares qual é o nome deles? Homólogos. Só que olha você recebe um gene da tua mamãe e um gene do teu papai. Pode ser igual? Pode. Pode ser diferente? Pode. No caso aqui eu dei um exemplo de um azão e um azinho. Um do papai e um da mamãe. E Kennedy mas se em prova ele me mostrar esses genes aqui então o gene tá no DNA e o DNA forma o cromossomo. O que é o cromossomo? É uma molécula de DNA. No caso aqui uma molécula aqui outra molécula. Mas se ele pedir o cromossomo duplicado galera tá vendo esse cromossomo bem aqui olha tá vendo ele olha o que ele vai fazer ele vai fazer isso aqui olha vai virar dois mas quando ele vira dois cada metade dele vai ter o mesmo gene tá vendo esse cromossomo bem aqui olha o que eu vou fazer com ele vai virar dois mas tem que ter o mesmo gene pelo amor de Deus não vai me colocar um cromossomo em xizinho um lado azão e o outro lado azinho no mesmo cromossomo duplicado os dois lados eles tem que ser iguais eu já vi isso em prova então cuidado o que foi que aconteceu de novo tá vendo o azão aqui virou esse aqui tá vendo o azinho aqui olha o barulho virou esse aqui então isso aqui são cromossomos homólogos só que duplicados tudo bem? outro conceito muito importante que o professor usa muito em sala de aula o termo alelo o problema é que a maioria dos professores eles não explicam direito o que é alelo o aluno ele confunde pensando que alelo é a mesma coisa que gene não alelo olha aqui alelo são variações do mesmo gene posso dar um exemplo pra vocês? bora dar um exemplo vamos dizer que eu tenho o gene K K de Kennedy K de lindo e eu passei pro meu filho o gene K só que no meu filho ele atuou de maneira diferente o mesmo gene não pode se expressar de maneira diferente? pode eu não vou chamar de K eu vou chamar de K1 no meu outro filho eu quero ter 10 filhos tá? 10 filhos no meu outro filho se manifestou de uma maneira diferente mas é o mesmo gene eu vou chamar de K2 o K1 e o K2 é assim por diante até ter o K10 o K1, K2, K3, K4 é o mesmo gene é o gene K mas tem variações no mesmo gene qual o nome que a gente dá pra essas variações? alelo vou dar um exemplo aqui pra vocês o gene A é um gene mas eu tenho dois alelos não vai me dizer que o A o A o A o A são genes diferentes o A são os mesmos genes mas que estão com variações qual o nome que a gente dá pra isso? alelos alelos são variações no mesmo gene formas alternativas do mesmo gene vou dar outro exemplo pra vocês que você pode fazer até uma pegadinha em sala de aula eu chego aqui e falo olha galera grupo sanguíneo existe o grupo sanguíneo pessoas que é do grupo A se você é do grupo sanguíneo A do B tem gente que é do grupo AB e tem gente que é do meu caso que é do grupo O só que olha que interessante quem é do grupo A tem o alelo A quem é do grupo B tem o IB quem é do grupo AB tem os dois o A e o B ao mesmo tempo e quem é do grupo O tem o I e a pergunta que eu faço em prova quantos genes eu tenho aqui no grupo sanguíneo? só um gene sabe qual é esse gene? é o gene I o IA o IB e o I são formas alternativas do mesmo gene qual é o nome que a gente dá pra isso? alelo o problema é que quando eu tenho só dois alelos é uma coisa quando eu tenho mais de dois o nome que a gente dá pra isso é chamado de polialeria ou alelos múltiplos então polialeria ou alelos múltiplos é quando eu tenho mais de dois alelos vamos continuar com os conceitos olha os nossos genes na verdade os nossos alelos que são as variações dos genes eles sempre vão ser encontrados em dose dupla sabe por quê? nós somos seres diploides lembra que diploide é porque a gente tem dois genes sempre no nosso corpo como assim? é porque a gente recebe um do nosso pai e um da nossa mãe eu tenho só um gene pra cor dos olhos castanho? não, eu tenho dois um recebi do meu pai e outro recebi da minha mãe olha, azão, azão eu posso ser azão, azinho eu posso ser azinho, azinho o nome que eu dou pra isso é chamado de genótipo então o meu genótipo pode ser azão, azão azão, azinho azinho, azinho sempre em dose dupla então é a constituição genética é o meu genótipo agora não confunde genótipo com genoma, tá? o genoma não corresponde só aos genes apesar que muitos autores muitos livros colocam que genoma é o total de genes que foi o objetivo na verdade do projeto genoma humano teve um projeto genoma humano que o objetivo foi mapear todos os genes do nosso corpo saber onde está cada um o objetivo é a gente estudar melhor os genes e se entender melhor então hoje a gente sabe onde pode ser encontrado cada gene do nosso corpo só que na verdade o projeto genoma ele não mapeou só os genes porque lembra o nosso DNA ele é formado só por região gênica? não a menor parte dele é gene ele tem gênica que é a codificante e a não codificante tudo bem? então o genoma na verdade apesar que se vier em prova e não tem outra alternativa pra marcar que é o total de todos os genes coloca como correto mas na verdade o genoma é todo o nosso DNA incluindo a região codificante e não codificante qual é a maior parte do nosso genoma? qual é a maior parte? é a não gênica ou seja é a não codificante qual é a menor parte do nosso genoma? é a gênica galera onde é que a gente encontra uma informação genética? é no gene só que aquela informação ela tá na forma de código código exemplo se eu vou num supermercado e eu compro sei lá uma batata frita sei lá uma aquelas batatinhas lá ela tem um código lá onde a mulher ela vai passar num caixa ela tá lá o valor da batata quanto custa a batata o nosso gene tem um código o nome desse código é chamado de código genético só que o código genético só tá no gene que é a informação genética eu já tive uma aula de código genético assista cuidado genoma não é a mesma coisa de código genético eu já vi em prova tá escrito lá mapearam fizeram o projeto do código genético não o projeto não se chama projeto genoma código genético o nome é projeto genoma humano então genoma é a diferença de código genoma é tudo DNA e código genético é apenas o gene o problema é que o código genético se você assistir a aula lá ele pra quase todos os seres vivos ele é universal existe exceção já na mitocôndria mitocôndria existe exceção a gente considera praticamente universal não é mais universal mitocôndria é uma exceção então o código genético é universal mas o genoma não galera o genoma é diferente nos seres vivos tá é diferente não esquece disso olha outra coisa um ser que é haploide ele só tem um gene um ser que é diploide ele tem dois de cada um dois alelos um ser que é triploide ele tem três então olha que interessante um ser que é haploide ele tem um genoma um ser que é diploide ele tem ele tá repetindo o genoma dele nós somos o que? diploides a gente recebe vinte e três do nosso papai vinte e três da nossa mamãe repetidos por isso que ele se organiza aos pares entendeu? então a gente tem dois genomas por isso que a gente é dito dois N a banana ela é triploide por isso que ela é azão se a gente fosse cruzar a banana a gente ia ter que cruzar azão, azão, azão azão, azão, azinho já pensou? então essa é a diferença de genótipo e código genético outro conceito muito importante que a gente não pode deixar de falar é o fenótipo enquanto que o genótipo é como se fosse a junção dos alelos azão, 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 azinho o fenótipo é a expressão do gene expressão desses alelos se você é alto se você tem olhos azuis se você tem cabelo crespo vou dar um exemplo assim eu digo em prova que o Kennedy é lindo hum hum e é azão, azão a pergunta que eu faço qual é o genótipo do Kennedy? genótipo azão, azão qual é o fenótipo do Kennedy? é lindo entendeu? então o fenótipo é a característica externa só que galera você ter o gene e outro cara ter o mesmo gene já estou cansado de falar nisso mas os dois terem o mesmo gene quer dizer que eles vão expressar da mesma maneira? não o que muda nos dois? o fenótipo vamos dizer que gêmeos os gêmeos têm o mesmo DNA mesmo DNA só que tem um gêmeo um gêmeo que vive na praia pegando sol e tem outro gêmeo que vive em fornado em casa sem fazer nada qual a diferença dos dois? um está bronzeado outro não é o genótipo? mudou o DNA dele? mudou a mutação no DNA dele? não o que mudou foi o fenótipo então o que é o fenótipo? é o genótipo mais a interação do ambiente então o ambiente pode influenciar o genótipo a se influenciando o genótipo posso dar um exemplo pra vocês? coelhinho pra quem adora coelho olha vamos imaginar que você tem um coelhinho no Brasil e esse coelhinho você é milionário você foi lá pra Europa passar um fim uma temporada lá na Europa você levou o coelho e você começou a perceber que o coelho começou a mudar a pelagem dele meu Deus você mudou a pelagem? será que a minha mãe matou o coelho? e ela tão burra ela não percebeu que não é da mesma cor? não um coelho novo tirou um selfie lá postou nas redes sociais meu Deus coelho novo beleza voltou pro Brasil depois de um tempo percebeu que ele mudou de nova cor aí você meu Deus e agora? aí sabe o que você fez? começou a fazer o teste como você é milionário começou a viajar pra Europa e voltar pro Brasil toda hora pra ver se o coelho ele mudava de cor e não é que ele mudava sabe por que galera? com o ambiente você pode ter variações a variação é no genótipo ou no fenótipo? no fenótipo ele tá sofrendo mutação aqui? não a gente chama isso de plasticidade fenotípica plasticidade quer dizer variação? ou norma de reação essa norma de reação é uma norma que o indivíduo tem pra mudar ele fica mudando tem raposas que a pelagem dela no inverno é branca e no verão já vai ser já vai ser de outra cor mais cinza então o que tá mudando é o fenótipo e o último tópico pra gente terminar logo a introdução à genética é claro que outros conceitos a gente vai ver ao longo dos vídeos pra não ficar muito pesado esse vídeo mas eu sei quem quer estudar tá assistindo esse vídeo até o final outros conceitos primeiro conceito homozigoto se você escutar o termo em prova homo homo quer dizer igual geralmente é um indivíduo puro esse nome quem são os homozigotos? é quem tem letra igual então se pegar um azão azão homozigoto azinho azinho homozigoto nem a letra não é igual bezão bezão se tem a letra igual é homozigoto o que é heterozigoto? hetero é diferente hetero olha hetero é híbrido toda vez que você escutar o termo híbrido na genética híbrido quer dizer misturado olha azão azinho tem alelos diferentes se eu tenho alelos diferentes é considerado heterozigoto agora tem uma outros últimos conceitos o termo dominante e recessivo tem muito aluno ainda que confunde dominante e recessivo achando que o termo dominar é que tem maior quantidade na população e o recessivo é aquele que está em menor quantidade negativo galera dominante não quer dizer dominante não é relativo a frequência o dominante quer dizer que quando dois genes estão juntos um domina o outro mas é quando eles estão juntos como assim Kennedy posso dar um exemplo para vocês a gente vai estudar futuramente a primeira lei de Mendel Mendel estudou vou mostrar que foi um monge que estudou muito isso aqui e ele que é o pai da genética vamos dizer assim e ele estudou ervilha posso dar um exemplo para vocês só um exemplo isso não é a primeira lei é só um exemplo de a primeira lei o Mendel ele cruzou uma ervilha amarela com uma verde só que ele sabia que as ervilhas elas eram puras porque a ervilha ela tem uma flor fechada e ela não cruza com outra ervilha aí sabe o que o Mendel fez? como ele sabia que essas aqui eram puras ele mesmo pegou uma ervilha abriu a ervilha praticamente estuprou a ervilha tirou a parte masculina de uma e fecundou na outra ou seja o Mendel ele fez o cruzamento e quando ele cruzou uma amarela com uma verde ele percebeu que todas nasceram amarela então ele concluiu uma coisa primeira geração ele chamou de parental segunda geração ele chamou de filhos um ele concluiu uma coisa deve ter alguma coisa na amarela que deve dominar a verde nesse momento ele chamou de dominante galerinha não quer dizer que está em maior quantidade na população mas quando está presente domina o legal do Mendel é que ele colocou letra olha que legal para o dominante a gente pode usar como é puro o puro tem que ser esses caras aqui tem que ser esses caras o dominante eu posso usar aqui a letra como é puro asão asão e aqui eu posso usar asinho asinho tudo bem? esse não é o dominante não é esse que é o dominante ao cruzar esses dois aqui o asão o Mendel falou outra coisa que quando a gente vai passar para a geração a gente só passa um do pai e um da mãe então olha qual é o único que esse cara pode doar? o asão qual é o único que esse outro pode doar? o asinho então todos os filhotes eles vão ser o que? híbridos todas as ervilhas aqui elas vão ser híbridas não sei se você está percebendo mas está misturado o asão e o asinho quem é que domina aqui? é o asão ou é o asinho? é o asão então a gente começa a perceber olha pra cá que o dominante eu posso expressar como asão asão ou asão asinho traduzindo o dominante presta atenção ele pode se manifestar em dose dupla por que dose dupla? porque tem dois asão dois dominantes ou ele pode se manifestar em dose simples o que é dose simples Kennedy Kennedy é porque basta ter um asão pra manifestar pra ser dominante deu pra entender? agora por que esse termo recessivo? tem gente que pensa que o termo recessivo quer dizer doença olha ele é recessivo ele é doente olha é doente é recessivo nada a ver galera recesso a Kennedy a minha mãe vai entrar em recesso recesso é como se fosse férias é como se você fosse entrar de férias o Mendel falou que nessa geração parental a verde apareceu na segunda geração a verde sumiu e ela só foi reaparecer na terceira geração na verdade na outra geração filhos dois quando ele pegou essas duas aqui ele cruzou ao cruzar essas duas que eu vou ensinar cruzamento vou ensinar vocês a cruzar reapareceu aqui reapareceu essa menina aqui que é a verde então sabe o que o Mendel falou? que na primeira geração a verde apareceu na segunda ela entrou em recesso ela entrou de férias ah então recesso quer dizer pular uma geração ficar de férias sim entrou em recesso por isso que ele chamou ela de recessivo só que no caso o recessivo aqui vai ser o que? vai ser asinho asinho galerinha eu vou te ensinar futuramente que o recessivo ele pode ser o asão asão ele pode ser o asão asão tá nem sempre o recessivo é a letra pequena mas por enquanto todas as questões que a gente for trabalhar na genética a gente vai padronizar sabe quem é? dominante asão asão ou asão asinho e o recessivo apenas em dose dupla vai ser o asinho asinho agora não esquece recessivo tem uma possibilidade só e o recessivo é aquele que pula as gerações exemplo me dá um exemplo de uma característica recessiva olhos azuis os olhos azuis eles podem em determinadas maioria das famílias se comportar como característica recessiva geralmente aparece numa geração some uma e reaparece na outra entra em recesso é verdade Kennedy na minha família pode colocar aqui nos comentários apareceu numa geração sumiu na outra e reapareceu na outra então se apareceu olhos azuis na geração do teu pai e sumiu na tua pode aparecer nos teus filhos então quando você for coisar e ter um filho pode aparecer nessa geração mas cuidado galera nem sempre olho azul a gente não tem que decorar as doenças ele tem que falar tem professor que vai pra sala de aula com uma tabela e pede pra decorar olha cabelo liso recessivo olho azul recessivo olha lobo na orelha língua presa você não tem que decorar isso já aconteceu uma vez em sala de aula onde uma aluna ela falou assim professor se olho azul é recessivo é asinho casar com outra pessoa de olho azul é asinho um asinho do pai um asinho da mãe só pode dar olho azul ele falou é só dar olho azul mas a menina tinha um pai de olho azul e uma mãe de olho azul e ela nasceu de olho de outra cor ela nasceu com o olho castanho mais claro ela nasceu e ela saiu chorando da sala dizendo que o professor tinha falado que ela era filha do vizinho galera deixa eu falar uma coisa a gente está estudando ciências biológicas a gente está estudando na verdade ciências da natureza nada é exato então tudo pode acontecer pode ter acontecido uma mutação nela então a gente tem que contar com todas as possibilidades quando a gente for calcular a genética a gente envolve matemática então a matemática é pra cálculo é exato mas pra biologia não é exato então na natureza tudo que me perguntaram é que tudo pode ser pode entendeu mas por enquanto a gente vai ficar com isso dominante azão azão o azão azinho e o recessivo azinho azinho eu espero ter ajudado nessa videoaula eu aguardo vocês numa próxima aula de genética então acompanhe os vídeos os vídeos do tio QQ um beijão pra vocês se essa videoaula tirou você da escuridão que você estava dá uma valizada no canal se inscrevendo e também curtindo ele me siga nas redes sociais e se você quiser material de qualidade entre no site bioexplica.com.br aguardo vocês numa próxima aula e aí